Recebendo aqui via internet, vamos trazer uma informação aqui, uma equipe da polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica e a viatura e os policiais que estavam com a vítima, conseguiram resgatar a vítima de um cativeiro, acabaram sendo atingidos por uma tromba d'água, ou seja, começa a chover e desce aquela tromba d'água, aquela cabeça d'água ali e o Tenente Coronel Aparecido Alves vai trazer pra gente aqui as informações porque as imagens são impressionantes. Tenente Coronel, primeiro parabéns pelo trabalho que foi feito de muita coragem, primeiro em salvar essa vítima de violência doméstica e depois o trabalho que foi feito. Conta pra gente como é que se deu essa situação toda dessa tromba d'água. Boa tarde, Oloares, boa tarde aos telespectadores do programa Balanço Geral. Sim, foi na última quinta-feira, no período da tarde, uma equipe da polícia militar do 48º Batalhão sediado aqui na cidade de Anicuns foi acionada para atender uma ocorrência no distrito de Capelinha, que fica a cerca de 25 quilômetros da cidade de Anicuns. O atendimento da ocorrência seria violência doméstica e cárcere privado. Imediatamente a equipe deslocou ao local e o local é um local de difícil acesso porque a maioria do percurso é estrada de chão e o período estava bastante chuvoso. A equipe chegou no local, no distrito, constatou, realmente constatou que se tratava de violência doméstica e cárcere privado, priorizou o socorro à vítima, colocou a vítima na viatura e no retorno para a cidade de Anicuns, para socorro médico da vítima, haja vista que o autor também, o marido da vítima, tinha se evadido do local e aí no retorno, além do período chuvoso, com muita água, a viatura foi acometida de uma tromba d'água e aí uma situação crítica, os policiais bastante preparados, teve que gerenciar a crise ali, inclusive teve que retirar a vítima pelo vidro da viatura, os policiais subiram no teto da viatura e ali conseguiram, com o êxito, colocar a vítima que ainda estava sob a proteção do estado em local seguro e, posteriormente, uma camionete que passava ali pelo local, conseguiu trazer a vítima até o hospital de Anicuns, a vítima estava bastante lesionada no rosto, pescoço, com o dente quebrado, e, inclusive, teve que ser encaminhado para a Goiânia suspeita de traumatismo ucraniano. Agora, Coronel, num caso desse aí, tipo assim, foi alguma barreira que estourou ou choveu muito em algum ponto que a água invadiu? Porque dá a impressão ali que até a parte de pastagem também foi tomada pela água, né? Em que situação que essa água acabou invadindo essa região aí? Sim, ali é uma região de baixada, né? E ali chovia bastante, vocês podem perceber ali que ali é uma região de canavial, porque, hein, pela razão de ter usina de álcool aqui na cidade de Anicuns, e, além disso, a viatura foi surpreendida por uma tromba d'água que ocasionou aí que a viatura fosse arrastada pela enxurrafada. Agora, Coronel, tem um outro detalhe, né? Não fosse a ousadia dos policiais em ter sido rápido para salvar essa mulher, como o agressor estava na região, poderia, inclusive, ter acontecido pior, né? Sim, é porque, inclusive, o autor já tem um histórico criminal, tem passagem por posse ilegal de arma de fogo, então é uma pessoa realmente perigosa, a vítima estava traumatizada, com muito medo, inclusive, teve que conseguir um sinal de internet e ligou para uma outra pessoa de uma outra cidade que acionou a polícia militar. Ela estava totalmente... mesmo. Então, foi, assim, um momento oportuno que a polícia teve de atender de imediato a sua ocorrência e, com certeza, livrá-la de um perigo bem maior. Eu quero agradecer, então, o Tenente Coronel Aparecido Alves, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Parabéns a toda a equipe aí do batalhão. Qual batalhão que é, Coronel? É o 48º Batalhão, subordinado ao 4º CRPM, sediado na cidade de Alicunos. Muito obrigado, Coronel. Parabéns o trabalho, né? E essa, sim, é a polícia que a gente gosta de mostrar aqui. Muito obrigado, Coronel. Boa tarde, boa semana para toda a equipe aí, tá bom? Olá, Alves. Nós que agradecemos por participar do programa Balanço Geral. Nos colocamos sempre à disposição do programa, né? E aí, isso demonstra aí, uma vez mais, que a Polícia Militar de Goiás está preparada e, notoriamente, já é reconhecida como a melhor polícia militar do país. Muito obrigado, Coronel. Obrigado aí pelas informações.